A Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão, busca e apreensão contra duas pessoas em Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri. Elas são investigadas por crimes cibernéticos contra pessoas no estado do Rio Grande do Norte. A Polícia Potiguar descobriu que os suspeitos são de Ouro Verde de Minas e pediu ajuda à Delegacia de Crimes Cibernéticos em Teoflotone. A equipe cumpriu as ordens, recolheu materiais encontrados nos imóveis dos suspeitos. Tudo fica à disposição da Justiça do Rio Grande do Norte até a Polícia do Estado vir até o Flotone buscar as evidências. As investigações em Ouro Verde de Minas estão sob segredo de Justiça. A Polícia do Rio Grande do Norte decide se vai conceder entrevista coletiva para esclarecer as buscas na região do Vale do Mucuri.